Eu não poderia deixar de registrar o acontecimento que teve em Pedeneiras no final de semana. Se você entrar no site da banda Garotos Podres, é podre mesmo. É podre mesmo. Não tem o direito de chegar numa cidade, estragar uma festa. A festa estava maravilha e de repente chega uns monstros desse e aí vem um escupro desse. E ele é intelectual ainda. Dizer que no lugar de fascista é no cemitério. É inadmissível um cara vir aqui criticar o atual presidente. Gente que foi criticado numa cidade que é 69% bolsonarista. Chegar ao ponto da defesa civil ter que desligar o palco para retirar esses bandidos da cidade de Pedeneiras. É lamentável. Chegar ao ponto da defesa civil ter que desligar o palco para retirar esses bandidos da cidade de Pedeneiras. Chegar ao ponto da defesa civil ter que desligar o palco para retirar esses bandidos da cidade de Pedeneiras. Chegar ao ponto da defesa civil ter que desligar o palco para retirar esses bandidos da cidade de Pedeneiras. Chegar ao ponto da defesa civil ter que desligar o palco para retirar esses bandidos da cidade de Pedeneiras. Que chamam de subversivo Que chamam de subversivo Baca no mar emprego Não lhe são a dignidade Apesar do jujo macacão E do rosto suado E do rosto suado Garoto podre Garoto podre Não há um Deus que nos perdoe Não temos destino Para nós não há futuro Para nós não há futuro Tivendo acolhados Pelos macalhões Proletários escravizadores Destinos abordados Destinos abordados E do rosto suado Garoto podre Garoto podre E aí, Campinas? Tudo bem? Tudo bem? Fora o tédio que me consome Todas 24 horas do dia Fora a decepção de ontem A decepção de hoje Dessa esperança crônica Na manhã Tenho vontade de chorar Levante no poder Quero gritar até ficar louco Quero gritar até ficar louco E se você contar no chá de fômito É ação Ação Pergunte De NIOCA Bora tudo isso Tudo bem Porque eu nasci pra ser selvagem É isso? Mas Primeiro você tem que fazer aquela vomitada no bolso Ah, é? Esqueceu O senhor está há 40 anos usando esses sete litros É Qualquer mesmo? Vomitaram no bolso Estava indo para a capital No expresso do além Tinha uma mina passando mal Vagabundo esperando o neném De repente vem o caldo infernal Vomitaram no trem Vomitaram no trem Era seu macarrão Um velho aqui de carne E um pedaço de pão Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no trem Vomitaram no bolso Vomitaram no trem 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 Vomitar no posto! Vocês chegam na capitão Perguntaram o que é que tem Todo mundo passando mal Vomitar no posto! Vomitar no trem Era só macarrão Com pedacinho de carne Num pedaço de pão Vomitar no trem Vomitar no trem Vomitar no trem Vomitar no posto! 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 Agora estou doidão Estraga o brinquedo do menino O cara pegou o meu velostrol Cara de urubu Estraga o brinquedo Não vou à escola A escola não é legal Vou comprar uma motocicleta Me tirar o caminho do mal É o do meu velostrol Você na sua tonfinha Quero ver quem é capaz De dar a nossa matadinha Quero ver nisso Passar de anos Não vou passar sol Que não faz mais doel Não vai trazer meu velostrol Assim vai ser seu guarde Assim vai ser seu guarde Assim vai ser seu guarde A escola não é legal Vou comprar uma motocicleta Me tirar o caminho do mal É o do meu velostrol Você na sua tonfinha Quero ver quem é capaz De dar a nossa matadinha Só preciso baixar Só preciso baixar dinheiro Não vou achar sol Que não papai do el Não vai trazer meu velostrol Assim vai ser seu guarde Assim vai ser seu guarde Assim vai ser seu guarde A CIDADE NO BRASIL 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 Todos nos perguntam, afinal de contas, o que o Garotos Podres faz? É punk rock, oi music, samba, música clássica, ópera. No fundo o que nós fazemos é apenas rock de subúrbio. A CIDADE NO BRASIL 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 Diz-diz-diz da música, ela é! Fáquedito, fúrdeo! Fáquedito, fúrdeo! Fáquedito, fúrdeo! Em meio a fumaça das chaminés Ficou o ouvido de uma geração Gritos que são Forta-voz, uma juventude Amor na casa Fácil dia do fuso 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 brilhará pra todos nós, avante camarada, avante camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Agora uma versão que nós fizemos de uma banda italiana que nós gostamos muito, Los Fastídios, e uma música que tem muito a ver com a luta que estamos desenvolvendo hoje, que é uma luta de resistência contra o fascismo. Antifa Hooligans! Come on, come on! Antifa Hooligans! Come on, come on! Come on, come on! Antifa Hooligans! Nas cajas e nos caos nosour ねos e nos descansam Nos ocupa um time until in fourth time Nas railbarem e nos derr Donna Ternam Na minha roda nós ganamos também Nos tor 게임 e nosre senate Nas cajas e nos descansam Agora que a gente faz um pouco de escas Come on, come on Come on, come on Come on, come on E aqui vai, pulidão Come on, come on Come on, come on Come on, come on E aqui vai, pulidão In the streets and the deserts We are sticking and the streets All the hate for the Nazis can We are coming, stop, curand In the streets and the deserts We are sticking and the streets All the hate for the Nazis can Come on, come on Come on, come on Come on, come on E aqui vai, pulidão Come on, come on Come on, come on Come on, come on E aqui vai, pulidão E aqui vai, pulidão E aqui vai, pulidão E aqui vai, pulidão Come on, come on Come on, come on E aqui vai, pulidão Come on, come on E aqui vai, pulida E aqui vai, pulidão E aqui vai E aqui vai, pulidão TAMBOL, 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 . É TINFA URIGAL! TAMBOL, TAMBOL! É TINFA URIGAL! Nas barricadas da Comuna de Paris um operário escreveu um poema que mais tarde foi musicado e transformou-se no principal hino da classe operária A Internacional 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 Jogo vela, filho de nossas falas, roubados nossos generais Jogo do povo, os ativos, trabalhador forte e fecundo Perdeu-se a terra, os produtivos, só para a vida dentro do mundo Oh, para a gente aqui se luce, o nosso ser de agotejar E nos contarem, nos assustes, não deixe o sol difundular Bem unidos, passamos, nessa luta final Uma terra que temos, a ser nacional Bem unidos, passamos, nessa luta final Uma terra que temos, a ser nacional Fala senhor, Bolsonaro feio Grândola Há 0 horas e 21 minutos do dia 25 de abril de 1974 Uma música foi ao ar na Rádio Renascença de Lisboa E essa música, que era uma música de Zeca Afonso Foi a senha para o início de uma revolução Que pôs abaixo a mais longa ditadura fascista da Europa Grândola, Vila Morena Grândola, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ô cidade Dentro de ti, ô cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândola, Vila Morena Em cada esquina Em cada esquina Em cada esquina O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena A comprar de uma zinheira Que já não sabia a idade Durei ser por companheira Prandou a tua vontade Prandou a tua vontade Durei ser por companheira A comprar de uma zinheira Que já não sabia a idade Prandou a tua vontade Prandou a tua vontade Prandou a tua vontade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Em 1988 Houve uma greve Na companhia siderúrgica nacional CSN No Rio de Janeiro Naquela época As tropas do exército E da polícia militar Invadiram a usina E massacraram Três operários Nós Jovens estudantes Naquela época Indignados Nos reunimos No porão do centro acadêmico 23 de abril Lá na FATEC de São Paulo Eu e o Ciro Aquele japonês ali, oh Que é aí É um deles O Ciro Que está com uma camiseta vermelha Que agora mora em Campinas Lá no Alvarão Geraldo Nos reunimos no porão do centro acadêmico E compusemos uma música Que é uma homenagem Não apenas a esses três operários Que foram assassinados Mas uma homenagem A todos os Mártires da classe operária Aos Fuzilados da CSN Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Forditos em valvelas Mestros que acordados Dela sereninha 4 Candeixão de São Paulo Que terem esperanças Foi do futuro ao C.. 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 Foi do futuro ao C.. C.. Foi do futuro ao C.. C.. C. Aos que carregam rochas sem temer mais o coração Pois o sangue não é azul, nem o dedo do dólar Vermelho, papo de amor da chasa Sufito de liberdade, preso na cadência Pois o futuro ao O Sertente foi o futuro ao O Sertente Fuzilados na CSN, assassinados do campo Sortulados do ofis, espancados da greve A cada passo dessa barra Camponenses de operários, tomam homens fuzilados O Sertente foi o futuro ao O Sertente foi o futuro ao O Sertente foi o futuro ao E o Sertente foi o futuro ao O Sertente foi o futuro ao O Sertente foi o futuro ao Hovem fugir lá dos vasos, puras rosas, que os poderosos batem Nunca conseguirão descer a primavera Pois o futuro ou os presentes Pois o futuro ou os presentes Pois o futuro ou os presentes Camaradas, vale lembrar, a gente está com uma banca de mercha aqui na esquerda Sempre à esquerda, vale lembrar também A gente está com a banquinha de mercha ali, quem quiser uma camiseta, tem o livro do mal É só chegar lá, beleza? Às vezes, mas somente às vezes, muito raramente Depois de duas ou três garrafas Ou quatro ou cinco Eu começo a perceber que o mundo não para de girar Eu tenho uma hipótese Não é uma tese ainda, apenas uma hipótese Provavelmente é que o álcool aumenta a minha sensibilidade E eu começo a perceber Que o mundo não para de girar É só chegar lá, é só chegar lá, é só que o mundo não para de girar Eu vou de duas ou três carrafas Desde que eu fico só Que o mundo não para de girar Tem que cantar O alto aumenta minha sensibilidade Eu começo a ser te ver Que o mundo não para de girar Ainda bem que não sou nenhum lunático Foi pisar, sepa tudo na lua Deve entender pior Pois a lua vem em toda a terra Vigila a cerveza, vigila em todo o sol E ainda tem um movimento de precessão E a lua faz o que é o próximo leite O mundo não para de girar Por isso eu estou tonto O mundo não para de girar Por isso eu estou tonto O eu é um muito excelente temido Tony Carpa Amigo de Mileno Zapata E nausi El Comandante Alberto O que é 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 o Uma versão que fizemos de uma banda basca que se chama Escorbuto, um clássico do punk rock. Muita policia, pouca diversão! 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 Un error, un erro! Muita policia, pouca diversão! Represão, repressão! Muita policia, pouca diversão! Um erros, um erros Um erros, um erros Um erros, um erros Um erros, um erros Quem tem um poder? Um erros, um erros Muita polícia, outra diversão Repressão, repressão Muita polícia, outra diversão Un error, repressão, un error Muita polícia, outra diversão Muita polícia, outra diversão Muita polícia Uma diversão